Bom dia, galerinha! Mais uma terça-feira, o Tio Romero aqui com vocês mais uma vez. Todo mundo esperto, todo mundo animado, acordando cedo, tomando aquele café da manhã esperto para fazer nossa aula de educação física? Espero que sim! Então, galerinha, todo mundo esperto nesse lado? Espero que sim! Hoje eu fiz uma pegada diferente pra gente, olha! A gente vai brincar uma partida de vôleibol virtualmente. Vocês queriam, né? Imagino que sim! Eu espero que dê futuramente isso aí. Então, olha! Nós vamos conversar sobre a modalidade coletiva vôleibol, galerinha! Nós vamos fazer uma parte teórica da nossa aula após esse vídeo, certinho? Mas antes de começar a nossa parte teórica, pode despertar, pode fazer um alocamento legalzinho lá contigo, beleza? Vamos lá, galerinha! Então, vestiram as roupas bem na régua de vocês? Calçado com quem tem bandeira que eu sei que vocês têm aí? Vamos lá, menino! Despertando lá! Fazendo aquele alocamento, estive com o meu corpo, vai lá em baixo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Estive com o corpo em cima, vai lá! Começa a soltar, apontando aqui, até dez! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pode ajudar, só que ninguém! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pode ajudar, só que ninguém! Vai lá, volta a seu na martei, sempre contando! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Pode ajudar, mas relaxa os dedos! Vai, frente! Isso! Joga para o alto! Vai lá, volta a mão de pé! Não para não, vamos descer nada mesmo! Na corrida estacionada, vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! É isso aí, meninos! Era só para despertar vocês! Espero que vocês acompanhem fazendo junto! Então, vamos lá conversar agora sobre o nosso assunto, beleza? Não esqueçam, voleibol, certinho? Vamos conversar sobre a história do voleibol! E principalmente sobre alguns fundamentos! Beleza, meninos? Vamos lá!